Esther decide se posicionar, mas a direção dela é, eu vou me posicionar, mas antes, covoque o povo judeu para jejuar, você vai se posicionar, mas antes da posição, você vai colocar essa casa para jejuar, essa família vai jejuar, você vai colocar teus filhos para jejuarem, você vai colocar a tua casa para jejuar, você não é autoridade sobre a tua casa, então está na hora de ligar aquele filmezinho, o youtube do Felipe Neto e colocar Jesus dentro da tua sala, está na hora de você se posicionar, está na hora de você pregar o evangelho, ah pastor, mas meu filho tem 8, 7, 10 anos, coloque ele para jejuar também, se está debaixo da tua autoridade, ele vai jejuar, o problema é que você quer vencer guerra espiritual com arma carnal, você quer vencer batalha espiritual com arma carnal, aí fica toda hora usando armas erradas, ferramentas erradas, e Deus está dizendo parte para a oração, parte para o jejum, porque essa capetada vai bater em retirada. retirada!